Lexi Sanches, ele dá cobrança, pé direito no travessão, é gol! Gol do Chile! A Lexi Sanches, cobrando falta! A bola no travessão e pra dentro do gol, pra alegria, pra festa do torcedor chileno, logo aos 4 minutos! E aí já a expressão do Pizzi, a comemoração, o agradecimento de Lexi Sanches! 37º gol dele com a camisa da seleção chilena, pouca distância, a cobrança não deu pro Farinhas! Aquela olhada como se fosse, é ali que eu quero colocar a bola e lá que ela foi, não dava pro Farinhas, não dava pro Farinhas a cobrança perfeita do Lexi Sanches! E a seleção chilena, a Lexi Sanches abriu, pode bater, fechou a marcação ainda, o Lexi Sanches prendeu, busca espaço, enfiada de bola, chegou, olha o toque pro meio! Gol do Chile! Na troca de passes, Paredes! Aí a comemoração do bravo, o Lexi Sanches foi posturando, foi posturando, buscando espaço pra bater, a marcação foi fechando, ele fez assistência! E aí Paredes, tava livre, livre no meio! Acabou desmontando toda a marcação, o Lexi Sanches! E o Farinhas viu todo mundo de vermelho, crescendo ali pra cima dele, e o Chile abre 2 a 0, toda jogada desde o lançamento pro Alexi Sanches! O André não cortou, ele foi levando em diagonal, buscando um espaço pra bater em gol, aí a movimentação, ele veio de trás, o Arangues! Um jogo coletivo, Léo, olha o Arangues aparece e assistência pro Paredes, tudo em condição, legal o ataque do Chile! Parece o Chile do Sampaoli, ou do Bielsa, como o torcedor chileno preferir, né? Compacto, chegando com muita movimentação, muita gente à frente, Alexi Sanches inspiradíssimo no jogo, a passagem do Arangues como nos bons tempos! Alexi Sanches, viu muito bem o apoio do Isla, pé direito, cruzamento pro Alexi Sanches! Gol! Do Chile! Alexi Sanches foi buscar uma bola improvável! Paredes também saiu comemorando, né? Vamos ver se o Paredes deu tempo pra tocar nessa bola antes que ela entrasse! Mas o Alexi Sanches acreditou muito na jogada! Pra tranquilidade do Pise, o Paredes saiu sorrindo, o Alexi Sanches saiu comemorando, Parinhas ficou na metade do caminho! Toda jogada primeiro pelo lado esquerdo! Aí o Alexi Sanches vai ver o apoio do Isla! O Isla no cruzamento, acha exatamente o Alexi Sanches! A defesa não acompanha! E o Paredes toca, né? O Paredes ainda toca nessa bola! E o terceiro gol da Seleção Chilena, o segundo do Paredes! O segundo do Paredes, né? Sob a linha do gol, ele só completa! Talvez fosse pro gol, mas o zagueiro tava ali perto, poderia tirar, né? Jogada começou com o Sanches, bom cruzamento do Isla! A bola ia passar um pouco, poderia sair! Sanches foi muito rápido! Cabeça! Rebote ainda com a Venezuela! Marcação do Isla! E a bola passa à frente do Bravo e vai pra fora! Sport TV, somos todos campeões! Claro, celular que já vem com conteúdo gigante! Legal! Foi ali pro elástico, linda jogada do Alexi Sanches! Abriu, pode bater um gol, quem aparece? Rencon, saiu atrapalhado, puxando, empurrando o Rencon! Vidal, tá de frente, pode bater, pé direito! Bateu pra fora! Faz a ligação com o Otero, enfiada de bola pro Murilo, chega bem a Venezuela, frente do Bravo, demorou pra bater! No kick da bola, acabou se atrapalhando, dá uma olhada ali pro Bravo, Bravo saiu, fechou o ângulo, dificultou a ação do garoto Murilo! Se assustou com o Bravo, o Bravo cresce em cima dele e não sabe o que faz! Mas há um toque do Bravo no pé direito do Murilo, a bola já tá lá na frente, olha! A bola já tinha passado, mas tem, tem realmente o toque do Bravo no Murilo! Mas consegue espaço já pra trabalhar na área, bola mais atrás pro Otero! Combate ali do Medell, ele consegue fazer o giro! Tá pedindo a bola mais pelo meio, chega no Arangues, de cabeça, arruma mais atrás o chute de primeira, na trave, vai pra fora! Tudo bem que tem a fragilidade da Venezuela, mas toca com tranquilidade, visualiza o jogo e a conclusão é em jogadas muito bem criadas da seleção chilena. Jogo vertical, né, o tempo inteiro com certa plástica, claro, agora sempre voltado pro gol, né, o time finalizando o tempo inteiro com um hit, com competitividade, exatamente como na época do Bielso. Bocejor, o cruzamento vem por baixo, toque de primeira, apareceu o Paredes! Chegou de frente, chegou batendo consciente o Paredes! Olha, mais uma vez aí, por outro ângulo, a virada do Vidal, levantou a cabeça o Bocejor, consciente, viu, Paredes chegando! Otero, pé direito, fez a cobrança, no desvio de cabeça, apareceu o Anreo! Levou vantagem nessa bola aérea, o Anreo com 1,90m, subindo ali com o Bocejor, né, o Bocejor tem 1,78m! Corte parcial, busca a tabela, Vidal fez o giro, Parinhas! É muito rápido, né, tinha pouco espaço pra fazer o giro, girou, pena que foi no meio do gol. Acabou se atrapalhando ali o Murilho, tava sozinho, mais uma vez, olha, o Vargas levantou a cabeça, um toque pra dominar o... Murilho! No chute de fora, defesa! Firme, segura, sem rebote do Bravo! E uma delas no Chile! Olha o Alexi Sanches, busca espaço, abre a jogada, fica de frente, quem aparece, enfiada de bola pro Vidal! Mais uma, pro Paredes, essa ele pode definir, tem o Vargas, ele rolou pro Vidal! Tá abusando de perder gols na partida, o Vidal! Sorte dele que tá 3x0! E a reação do Vidal, é a segunda consecutiva na finalização do Vidal, e essa foi pra fora, né, por cima do gol! Chegou batendo de primeira, a bola chegou quicando, mas tava tão livre de marcação que não precisou nem dominar! O Uruguai que ainda joga, enfrenta o Peru, um pouco mais tarde, a partir de 11h05 da noite, olha a cobrança de falta! Rondon! 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 Da Venezuela! Rondon! Rondon! O grandalhão Rondon subiu sozinho, testou pra baixo! Seis chances pro Bravo! Veja que a condição é legal, vem o Rondon de frente! Sempre uma dificuldade da defesa chilena, né? O Medel tem só 1,71, Rara 1,78, o Bocejur que também ajuda a fechar pelo meio, mas também só tem 1,78, e essa foi bem levantada na área, comemoração do Rondon, agradece! E a camira... ... ... ... E